Olá, eu sou Cacha Pecandi, educadora e contadora de histórias. E vou hoje aqui neste vídeo contar uma história muito bacana para vocês. Deste livro aqui, Marina Malina, a menina que trocava o dia pela noite. De Hélio Ricardo, com as ilustrações de Flor Canestiro, do selo Ciranda na Escola, da editora Ciranda Cultural. Então, vamos lá? Ó, preparem os seus olhinhos, seus ouvidos e o coração, porque está na hora da contação. Vou contar uma história, você vai se encantar, venha, fique à vontade, que já vai começar. Olê, olê, vou contar para você, olê, olê, uma história para você. Olê, olê, vou contar para você, olê, olê. Em uma terra, não muito distante daqui, pois é, vivia uma princesa. Você já viu uma princesa? Ai, eu já conheço algumas histórias de princesa. Pois é, e essa história fala de Marina Malina, uma princesa divertida, encantadora, inteligente, que adorava brincar. Mas Marina Malina tinha um problema. Ela trocava o dia pela noite, pois é, causava maior confusão, porque ela não entendia os horários, o tempo. Quando era o horário de acordar, Marina Malina queria dormir. Na hora de jantar, ela queria almoçar. Na hora que os amigos estavam dormindo de noite, ela saía correndo pelo reino, querendo brincar. Ai, que confusão. Ela trocava tudo. E causava uma confusão, não só na vida dela, mas na vida dos amigos, na vida dos pais da Marina Malina, que já não sabiam mais o que fazer, para que a menina entendesse que cada coisa tem uma hora certa para se fazer. Era uma vez uma princesa que causava uma confusão. Trocava o dia pela noite. Ai, meu Deus, que situação. O que será que os pais dela vão fazer? Qual solução para esse tremendo problemão? Hum, os pais da Marina já estavam cansados com essa confusão de horário. Então, eles pensaram, pensaram, pensaram e tiveram uma ideia. Resolveram pedir ajuda para a fada madrinha. Pois é, toda princesa tem uma fada madrinha que protege e que ajuda. Ai, era hora dessa fada madrinha entrar em ação. Eles, então, chamaram Dedane, a fada madrinha mais bonita e encantadora que vocês possam imaginar. Dedane, então, chamou Marina Malina e explicou para ela que cada coisa tem o seu tempo certo. Pois é, que a gente tem hora para acordar, para almoçar, para dormir, para estudar, para brincar. E que é assim que as coisas funcionam. Até os animais fazem assim. De manhã, eles caçam. As mamães, os papais, os animais cuidam dos filhotes. À noite, eles descansam. Pois é. E que se a Marina Malina continuasse fazendo isso, ela ia até causar uma confusão. Sabe para qual reloginho? Para o nosso relógio biológico. É. Aquele relógio que faz com que a gente entenda. E o nosso corpo também, que a gente tem uma hora certa para cada coisa. Uhum. Ah, Dedane ainda avisou a Marina Malina. Sabe o quê? Que se ela não respeitasse esses horários e não tivesse o horário certo para descansar, ai, ela não ia nem crescer. Porque o nosso corpo precisa descansar no horário certo para a gente crescer, ficar bem grandão. Uhum. Marina Malina ficou ouvindo aquilo. Uhum. E prometeu que a partir daquele dia, ela iria seguir os horários certinhos. Sabe por quê? Já pensou se ela não crescesse? Uhum. Ela ficou bem preocupada. Ai. Foi uma solução essa ideia do pai e da mãe de Marina Malina. A partir daquele dia, a partir do dia que a fada Dedane mostrou o relógio do templo para Marina Malina, ai, as coisas se encaixaram. Ela de manhã tomava café, descansava de tarde, jantava à noite. E a parte mais legal, na hora de brincar, os amigos não estavam mais dormindo. Porque ela sabia que para brincar tinha a hora certa e que cada coisa tem o tempo certo para acontecer. E foi assim, então, que Marina Malina parou de causar confusão naquele reinado. Na vida dela, na vida dos pais dela, na vida dos amigos e na vida de todo mundo que estava ao seu redor. Afinal, tudo tem sua hora para acontecer. Era uma vez uma princesa que aprendeu uma lição. Entendeu dia e noite sem causar mais confusão. Marina Malina, a princesa muito esperta. Entendeu o que é dia e o que é noite? E fazer a coisa certa. E essa história da Marina Malina chegou ao fim. E se ela tocou o seu coração, conta ela de montão, em qualquer horário. De manhã, de tarde e de noite. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme da Kátia Pecante e da Marina Malina também aqui, ó. Pra vocês, pra que a gente converse sobre o tempo com as nossas crianças, não é mesmo? E sigam nas redes sociais Jardim de Histórias da Kátia, YouTube e canal Kátia Pecante. Um beijo grande, cheio de histórias e amor pra vocês. Tchau, tchau.